O podcast do Mário Sabino, que obviamente fez a sua leitura própria, como sempre, deste episódio. E vocês agora vão contar aí com essa opinião dele. Boa noite, aqui é o Mário Sabino. A revista Cruzoé desta semana traz uma reportagem que eu julgo magnífica. Ela foi feita pelo Rodrigo Rangel, diretor da revista, um dos melhores repórteres investigativos do país, e o Luiz Vassal, outra grande promessa do jornalismo brasileiro. A reportagem traz, simplesmente, tudo o que o Marcelo Odebrecht, na condição de delator, disse a procuradores da PGR a respeito do ministro Dias Toffoli, que deixou, há algumas horas, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Marcelo Odebrecht, que se referia ao Toffoli como o amigo do amigo de meu pai. Todo mundo deve estar lembrado disso, que foi também revelado pela Cruzoé, naquela reportagem censurada pelo ministro Alexandre de Moraes, no ano passado, em abril de 2019. Traz tudo o que Marcelo Odebrecht disse para os procuradores, assim como também os registros disso. Ou seja, o registro da fala, em vídeo. Nós temos ali tudo registrado e exibido na matéria. Para além de cópias dos e-mails que a PGR usou para interrogar o Marcelo Odebrecht. E o que diz o Marcelo Odebrecht? O Marcelo Odebrecht diz, com aqueles anacolutos todos que ele costuma usar, que havia, sim, uma relação entre o Dias Toffoli e a empreiteira que ele comandava. Esta relação, muitas vezes, foi feita através de intermediários, que se apresentavam como, digamos assim, representantes não oficiais do Toffoli. E mostra também um pouco da relação, digamos assim, cordial entre os executivos encarregados de cooptar políticos e integrantes do governo e o próprio Marcelo com o Toffoli. Essas supostas relações incluíam presentes, manifestações de gentileza, e dinheiro. Segundo o Marcelo. Toffoli teria sido beneficiado pela Odebrecht, com pagamentos indevidos, quando era advogado-geral da União do governo Lula. A relação esfriou um pouco, mas continuou quando ele se tornou ministro do Supremo. Inclusive, o Marcelo Odebrecht diz que ofereceu ajuda para vencer resistências no Senado à indicação de Toffoli para o Supremo e que Toffoli teria aceitado. A reportagem é magnífica não apenas porque mostra os fatos ou como a coisa ocorria em Brasília. Ela é magnífica também porque, através dela, você pode entender o que acontece hoje em Brasília. O acordão. O acordão entre o governo Bolsonaro e integrantes do Judiciário, entre os quais o próprio Toffoli. que se viram unidos por uma mesma causa, o torpedeamento da Lava Jato. De um lado, você tem o presidente querendo controlar os órgãos de investigação para evitar maiores problemas em relação ao seu filho Flávio. E de outro, você tem gente graúda, implicada em delações à Lava Jato. Ou seja, a união é pela interrupção de qualquer investigação anticorrupção que os atinja. explica também porque houve tanta preocupação da parte do Dias Toffoli por causa da matéria O Amigo do Amigo de Meu Pai. Porque esta matéria é uma continuação daquela. é um bom, um excelente exemplo de como funciona o Brasil, mais um, e uma grande explicação do que vem ocorrendo nos últimos tempos, neste governo que traiu as expectativas de boa parte dos eleitores que acreditaram em Jair Bolsonaro. Embora o Bolsonaro não seja personagem presente na reportagem, mas ele está nas entrelinhas, assim como todos aqueles que vêm com muitos maus olhos o prosseguimento da Lava Jato. Bom, boa noite a todos, tenham todos um bom fim de semana. Muito obrigado. Obrigado.